MÚSICA 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 E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Hã? Pega esse. Pega esse aqui também. Isso, esses são os presentes que você vai dar. Presentinhos que ele vai dar pro tio Paulo. Quem lembra da visitinha que o Gael... Eita, caiu. Quem lembra da visitinha que o Gael fez no tio Paulo semana passada? Três. Tem três. Três cáries? Três lesões. Três, duas. Meu Deus do céu! Eita, caiu de novo. Quer dar um pro papai? Dá um pro papai, eles seguram. Você segura esse ou segura esse? A gente descobriu essas três cáries no Gael aí que eu coloquei o VT pra vocês. Como a primeira consulta ele gosta de... A formiga! Oi? Ai, a formiga aí, cara. A primeira consulta ele gosta de ganhar confiança da criança pra depois fazer um procedimento. Então a primeira consulta foi pra conhecer o tio Paulo e agora a gente tá indo lá ver o que a gente consegue tirar dessas cáries. O Gael vai reagir. Boa. Cadê a mamãe? Cadê ela? Não sei. Cadê a mamãe? Chegamos. Boa tarde. Oi, boa tarde. A gente tem consulta agora com o doutor Paulo. Chegou. Chegou o bebê mais estiloso do Brasil. Boa tarde. Olá, olá. Boa tarde. Nossa, que eu vou se tragar. Dá um lacinho pra titia tirar a temperatura. Assim, ó. Tudo bem? Tudo bom? Tio Paulo, vamos tirar três caras de uma vez hoje? Pelo amor de Deus! Três de uma vez? Não, né? Muito, né? Sabe pra que eu liguei? Pro Papai Noel. Esqueci a touca. Pega uma pra mim. E o Papai Noel mandou uma surpresa pro Gael. Meu Deus. O quê? Não sei. Eu só vou mostrar depois. Ixi, amiga. Mas será que ele tá merecendo, titio? Eu acho que sim. Deixa o tio ver a roupa se tá cheirosa. Vai. Hum, mais ou menos. Mais ou menos. A gente precisa limpar essa boca aí melhor. Vamos limpar? Sim. Você quer botar esse chapéu igual ao meu? Não. Vai ficar igual ao tio Paulo. Bate aqui. Oi! Bate aqui. Não! Bate aqui. Ai, que bonito. Tá igual ao tio Paulo. Olha lá pro seu pai. Deixa eu ver. Dá lá pra mamãe. Dá lá pra mamãe um sorrisão. Sorrisão. É o aninho tio Paulo. Eu tenho uma broquinha, né? Isso aí de casinha. Ainda bem que ele não sabe o que significa broca. Só de falar broca, eu já ia ficar assustado já. Sumindo. Deita aí agora. Deixa eu deixar aqui assim bonitinho. Descendo. Pode ser essa. Pode. Deita aí. Relaxa pra assistir um filme. Vou fazer uma mágica, hein? Relaxadão. Ó, eu vou fazer uma mágica pra tirar alguma coisa da boca do Gael. Hum. 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 Jer. Nossa, nossa. Hum. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Nossa, nossa, nossa! Puxa! Puxa filho, puxa! Puxa. сторону. Oh, 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 oh o Boo! Meu Deus, meu Deus! Oh, oh meu Deus. Puxa! Puxa Sing downtown e para auspitzar. Ohה ooooh. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. É hora de sair coisa assim. Meu Deus, meu Deus. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Ufa. Nossa, graças a Deus. Toca aqui. Nossa, olha a conta com a inação da boca do tio Paulo. Cadê a mamãe? Cadê ela? Não sei. Muito legal, não é? Que barulho legal. É igual o barulho que o menino faz. É uma coisa sensacional. Nossa, que barulho legal. Olha, filha. Igual o avião. E ela espirra, quer ver? Tchê! Vê! Você viu? Ela espirrou. Tchê! Você viu? Ela espirrou, cara. Ó, vamos espirrar na boca dele? Tchê! Espirrou? Tu tá dando risada? Ela espirrou na tua cara? Ó, fala pra ela. Não espirre em mim. Não. A gente vai escovar esse dentinho. Deixa ver, abre grandão. Vamos ver. E aí eu vou escovar esse dentinho. Ele vai fazer assim, ó. Tchê! 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 O bichinho fez assim, ó. Quando eu peguei a perna dele, sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. E saiu correndo. Sabia? É. Ó. E quando o bichinho sai correndo, a gente vai chupar o canudinho. Chupa o canudinho. Faz assim, ó. Chupa o canudinho. Chupa. Que nem canudo. Isso. Ó. Quem é neném não pode usar. O seu irmão não pode usar. Só você. Tá bom? O Gael já é mocinho. Quer ver? Abre grandão. Ó. Aguinha. Chupa o canudinho agora. Chupa. Isso. Vamos mais uma vez. Abre grandão. Aguinha. Chupa o canudinho. Chupa o canudinho. Chupa, 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 chupa. Boa! Grandão, de novo. Aguinha, aguinha, aguinha. Chupa o canudinho. Chupa o canudinho. O chupa o canudinho tá ótimo, porque tá engolindo primeiro a chupar o canudinho. Tá tudo certo. Vamos lá, Gael. Agora eu vou tirar o braço do bichinho. A perninha já foi. Deixa eu tirar o braço do bichinho. Abre grandão. Vou tirar o braço. Nossa, vou tirar o braço do bichinho. Ai, que legal. Nossa, mas é um exemplo de criança. Chupa o canudinho, chupa o canudinho. O banho é grátis, tá, Gael? Tá bom? Tá tomando banho aí? Tá tomando banho, Gael? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se esse sovaco tá cheiroso. Deixa eu ver. Nossa! Deixa eu ver se esse sovaco tá cheiroso. A outra perna do bichinho. Abre grandão. A outra perna. Abre grandão, grandão. Boa! Que maravilhoso. A gente precisa de um tio Paulo desse lá. Então vamos ativar o dente dele. Gente, mas ele tá assim tão sensacional que eu tô até emocionado. Porque eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu. Imagina se o pai e a mãe filma e ele dá um show da Xuxa. Mas ele tá muito sensacional. A gente combinou, sabe? Ah, vocês combinaram, né? Né? Fala pro pessoal lá. Fala, já tá tudo combinado. A gente nem combinou que ia chorar. Agora é o seguinte. Vamos pôr na massinha? A Karen já tirei toda. Já? Sério? A Karen já saiu toda. Nossa senhora. A Karen não tem mais. Show o canadinho. Ele gostou do canadinho. Que bom que foi superficial, né? Não, tá bem... Tá afunda? Vem ver. Tio Paulo, eu desliguei a câmera que ele deu umas dicas. Falou assim, ó, talvez vocês tenham que segurar ele, qualquer coisa. Eu falei, não, vamos ver o que acontece. Liguei a câmera, foi numa só. Três minutos de cirurgia só. Maravilhoso, né? Três minutos de cirurgia. Maravilhoso. Esse é o cara. Vamos secar o dente? Tio Paulo é incrível, né, cara? Vai, vamos secar, vamos secar, vamos secar. Um, dois, três e já. Seca, 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 seca. Agora eu vou pôr a massinha. É a massinha do poder. É a massinha maravilhosa do tio Paulo. Aquela massinha aqui cortada. Ela é chiquérrima. Ela é maravilhosa. Eu tô colocando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou colocar uma pomada mágica. E eu coloquei a pomada. E tá quase acabando. E não se mexe. Que se se mexer a massinha vai cair. Não se mexe. Segura todo mundo brincando de estátua. Estátua, estátua. Se se mexer perde, hein, Gael. Valeu um presente do Papai Noel. Não se mexe. Não se mexe. Segura. Tá tudo bem aí, Gael? Não se mexe, hein. Tá quase duro. Ainda tá mole. Calma que essa massinha ainda não endureceu. E ela vai endurecer em nome de Jesus. Vamos lá. Segura, força. Fica parado. Vamos ver o desenho. Maravilhoso. Não se mexe, Gael. Não se mexe. Não se mexe. De dar uma loucura. Aprenda. Aprenda. Crianças de todo o Brasil, sejam igual ao Gael. Olha isso, que exemplo. Gael, posso te levar pra minha casa? Pode. E agora pra poder se mexer. Toca aqui. E bate para o Pai Noel. Vamos encaixar, vamos encaixar pra poder agulhar. Vamos de novo, de novo. Calma aí, fica em estátua de novo. Estátua, estátua. Bata. Faz tanto que acabou agora, tá bom? Volta, volta a fita, volta a fita. Deixa eu ver. Bate aqui. Palmas para ele. E agora eu quero saber uma coisa. Quem quer ganhar presente do Papai Noel? Você quer ganhar? Eba! Olha, eu acho que o presente de hoje você vai amar. Você não tem noção. O presente de hoje... Ai, ai, ai. Não, claro. Ó, aqui. Tarararam. O que será que é isso? Tem um nome escrito aqui. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Gael. Gael. O que será que é isso? Está preparado? Vê se você gosta. Ah, meu Deus. Vê se você gosta. Ah, meu Deus. É sua, para você levar para você brincar. O Paulo lembrou que ele gosta do brinquedo, né? Fui lá na loja comprar. Ó. Para fazer uma consulta, ele só queria saber do golfinho. Não, não põe essa bolinha na minha cara, hein? Aperta aqui. Meu Deus, meu Deus, tem muita bolha. Caiu, olha quanta bolha. Meu Deus do céu. Vai, aperta. Faz. Vamos de novo? Vai. O que passa, filho? Deixa eu fazer agora. Eu vou colocar um monte de bolha nessa sala agora. Ah, minha Deus. Um monte. Atenção. Está preparado? Uau. Muita história. Um monte. História, história, Gael. História. História, Gael. História, história, história. História, história. Muito legal, né? Está, está, está. Você vai levar para você? O que que fala para o titio, filho? Ah, me dá um abraço, então. Desce daí. Dá um abraço, dá um abraço, titio. Deixa eu te ajudar a descer para você não cair. Vem cá. Dá um abraço, João Paulo. Pula, 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 pula. Ai, me dá um abração bem forte. Ai, que delícia. E ó, sabia que a clínica Sorrisinhos também vai dar um presente para você? Ah. Olha que legal para você fazer em casa. Não, não acredito. Olha que legal. Ó, pop-it. Ah. Não, minha. Tem gesso. Aí você faz o pop-it e pinta. Uau, muito legal, né? Cadê a mamãe? Chegamos. Você abre a porta para o papai? Obrigado, viu? Pronto, pode fechar. Sucesso, né, cara? Vou te falar, acho que eu nunca vi uma criança tão feliz de ir para o dentista. De ir, de sair, de ficar. Ele virou um baita rolê. Eu não ficava tão feliz que ele virou. Eu nunca tive problema também, mas eu odiava ir. Hoje em dia eu adoro, porque hoje em dia eu só faço estética no dente, né? Tirei os sisos. Agora só para colocar lente de contato, fazer coisa legal. Tio Paulo deu um monte de presente, vovó. Tio Paulo deu mais presente, porque você escoa os dentes, é isso mesmo? Fala para a vovó, o que você fez? O que você fez? Fica para a vovó. Por que o Tio Paulo te deu presente? Tirou o bichinho. Não acredito. Tirou o bichinho, né? Tinha tudo filmado, ele nem chorou. Ficou com a boca aberta para o Tio Paulo. Uau, parabéns. Então ele merece mesmo. A gente vai brincar muito de fazer bolinha. A gente vai fazer bolinha na banheira do papai depois? Uau, vamos ver. Vamos fazer bolinha no banheiro do papai? Muita bolinha, né, filha? Olha lá. Deixa eu ver. Como é que faz? Aperta, vamos ver. Como é que faz? Aperta, deixa eu ver. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Quanta bolinha, cara. Olha isso. Nossa. Três, três e... Ah, meu Deus, quanta, quanta? Ai, socorro, socorro. Vai cair na salada. Ai, vai cair na salada. Ui, ui. Ai, meu Deus. E você, se comportou aí esperando a gente? Vem sorriguela. Vem me ver sorridente. Cadê o sorriso do papai? Cadê? Beleza. Foi o tempo de eu subir a escada, mano. Começou a cair o mundo. Eu tava subindo a escada, comecei a ouvir um barulho. Falei, eita, começou a chover do nada. Há um minuto atrás não tava chovendo. Um minuto depois, a chuvinha leve em São Paulo. Olha aí. É nóis, moçada. Um beijo no coração. Falou tchau e fui. Uau. Eu tô achando que vinho dentista tá mais legal do que no shopping. Tá me achando. Vamos guardar tudo? Pra colorir em casa, tá? Lá na casa nova. Você tá de casa nova? A gente vai se mudar essa cena. Ah, eu quero nessa casa nova. Eu posso ir lá? Eu posso ir um dia? Eu posso ir lá?